E vamos até o Instituto Médico Legal, Delegacia Plantonista E eu convoco o repórter, o homem mais rico em precatórios aqui do estado Agora, quando ele vai receber, ninguém sabe É o meu amigo Cavernoso, quero avisar as pessoas que ele deve Não procure não, que o bicho, se você procurar, ele vai tomar mais Viu? Se você procurar, ele vai tomar mais Então aguarde as precatórias Vem lá, Cavernoso, boa tarde Boa tarde, Bareta, nove corpos foram registrados no ML nas últimas 24 horas Sendo cinco por arma de fogo, um por arma branca e três por queda Olha, Erisvaldo de Jesus Nunes, 22 anos de idade Esse jovem foi assassinado no Marcos Ferre I, morto a tiros Os elementos que realizaram o homicídio foram presos Vocês vão ver matéria na edição de hoje ainda No bairro Cidade Nova, nós mostramos o caso de Vitor Hugo da Fonseca Santos De 20 anos de idade, ele foi morto a tiros O outro jovem, que faleceu no hospital, que nós já demos aqui em primeira mão Foi identificado como Valdisson Matheus dos Santos, também de 20 anos de idade E tem um corpo sem edificação, que foi morto por arma branca E o corpo é decorrente do hospital, o governador João Alves Filho Já na Plantonista Olha, Marieta, 59 ocorrências foram registrados na Delegacia Plantonista Sendo dez roubos, dezesseis furtos, vinte e oito fatos atípicos e cinco homicídios Dois casos chamaram a atenção Durante uma abordagem a um veículo que estava com quatro elementos e uma criança de apenas oito anos de idade Ali no Rosa Elze, o pessoal da polícia militar pediu para os elementos parar o veículo Ao parar, os policiais perceberam que os elementos ficaram assustados Nisso, mandaram ele descer do veículo e nisso começou aquele famoso baculejo Ao terminar o baculejo nos quatro elementos, perceberam um volume muito grande no bolso da criança Nisso, pediram para a criança tirar o volume Quando tirou, era cocaína, meu irmão Nisso, voltaram a revistar o veículo e encontraram mais cocaína dentro do veículo Ao perguntar de quem era a droga, chamou a atenção que ninguém disse que era o dono Só que a criança era sobrinho de um dos elementos E nisso, o elemento acabou sendo preso E um senhor de setenta e oito anos de idade Ele estava em casa no bairro Santos Dumont Isso por volta das onze horas da noite de ontem Quando dois adolescentes, um de quinze, outro de dezesseis anos de idade Invadiu a casa desse senhor O senhor tem setenta e oito anos O senhor não conversou não, meu irmão Pegou a muleta, baixou o cacete nos dois elementos Um deles estava com uma faca ainda Mesmo assim, esse senhor conseguiu dominar esses dois adolescentes Ainda pegou aqueles pedaços de pau que colocam em portas Para a porta não abrir Baixou no sarrapo nele até a polícia chegar Jurandir Araújo, para tolerância zero É com você, Barreto Quebre no cacete, não é só velho não Se defenda Se defenda Essa história de dizer que é menor Porque é menor É isso Daqui a pouco tem uns dezessete anos aí, né? E acusado de homicídio, é isso? Dezoito anos aí O que é isso? Quero avisar a população Não estou aqui fazendo apologia para você sair matando Formando o cacete Agora se defenda É melhor ser julgado por sete nesse país Do que ter levado por quatro para João Bocão Sabe quem é João Bocão, né? João Bocão É João Batista Agora é conhecido por João Bocão Cemitério Então, não é? Claro que você vai evitar Mas, se não tem jeito Se defenda Que é desarmar os homens E bem armar os bandidos nesse país E ficam passando a mão na cabeça desses fuleiros Tanto menor quanto maior Para mim é tudo fuleiro Quem tiver com pena dele Leve para a tua casa Ninguém aguenta mais tanta violência nesse país Em todo o seu sentido A violência não é só na parte criminal Tem a violência no roubo Na corrupção Em todo o seu sentido Então, o povo, às vezes, merece o que está passando nesse país E desculpe se eu estiver ofendendo alguém Vocês merecem o que estão passando nesse país Porque, para mim, é tudo farinha do mesmo saco Tanto faz o ladrão de galinha Como o ladrão de banca É tudo ladrão Como o ladrão lá no Brasil Para mim é tudo ladrão Eu não abro mão para esses caras Se tiver que prender, eu vou prender Derruba a porta e prenda É só mandar Então, para mim, é tudo fuleiro Então, as pessoas, às vezes, merecem o que tem Nós estamos vivendo um país Só se paga impostos nesse país E vem mais impostos para vocês pagarem Tanto empresário como cidadão Tanto pessoa física como pessoa jurídica Um diesel que é produzido pelo Petrobras Uma empresa nossa Onde nós temos uma quantidade imensa de óleo E nós estamos pagando o petróleo A gasolina mais cara do Brasil, do mundo O gás estava o queima ali Não tem carro Mas ele não bota para engarrafar para ele vender a 30 conto Está a 80 reais quase Aí fica o povo comprando briga de política Eu tenho um horror Quando eu vejo briga pelo que você tenha Atitude para que você tenha resultado disso E eu vejo uns baba-ovo Puxa-saco de política aí Me desculpe aí se eu estiver ofendendo a uma aí Mas eu sou muito direto Rapaz, a única coisa que podia carregar a bandeira de política É a mulher dele Porque vai dormir com ele Vai usufruir os bens dele, rapaz Nem todas elas levam Vamos acabar com essa história Vamos lutar por um país para todos Um país honesto Um país de pessoas sérias Por isso está essa fuleira Essa bandidagem tomando conta desse país A droga se envolvendo em tudo que é lugar E a gente fala aqui todos os dias Estou cansado Está tão bom hoje fazer programa de polícia Que já tem 10 programas policiais nas televisões desse país Só se fala em miséria Miséria, miséria, miséria Antes eu era criticado Sabe o que a ver? Nós éramos criticados Eram bizarros Processados Você está entendendo? E agora Nós estamos vendo um país Onde uma criança de um aninho de idade Já está com a mãe vendo o cara morto Quando está baleado nos bairros O cara está morto nos bairros As mães chegam com o filho E o menino olhando assim Quando eu estou lá Vai embora, dona Maria Cai fora É que vai ignorante Cai fora Então nós estamos vindo desse país De cheio de caô, caô E vocês comendo os caô, caô Chegando mais caô, caô E vocês comendo Achei Cuidado Comigo a cana é dura E aí Obrigado.